É tudo, eu sempre consegui pagar as minhas contas, né? Que isso, você é um sonho americano em duas pernas. Meu Deus. Porque o Donald Trump fala, The American Dream is dead. Que a galera fala que não consegue trabalhar e pagar a faculdade. Você não só conseguiu trabalhar, você pagou o mestrado. Eu paguei. Aqui, eu ainda tô pagando, né, o resto do mestrado. Mas você não saiu endividada com mais de 200 mil, igual a galera sai. Porque muita gente sai endividada com uns 200 pau de LLM. É. Na média, 150 ou 200, não é? Sim, sim. Eu consegui pagar a parte de custo de vida. Não sei o que aconteceu. Entre 50, mais? Não, sem vergonha mesmo. Não, foi mais de 50. Foi mais de 50, perfeito. Entre 50 e 100, aí. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com o seu host, Thiago Prado. Aqui, bata um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do tio Sam. Fala, turma. Bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico com seu host, Thiago Prado, direto de Boston, Massachusetts. Você é a capital do brasileiro na terra do tio Sam. Que prazer imenso estar aqui contigo hoje. Você que me acompanha em todos os episódios, talvez, é seu primeiro. Bem-vindo de qualquer lugar do mundo. Quero agradecer o pessoal do Japão, da Austrália, da Europa, das Américas que me acompanham. É um prazer imenso, igual eu te disse antes e falo de novo, dar início a mais um episódio batendo papo cabeça com empreendedores brasileiros que estão inovando, criando, atuando ou emergendo com seus negócios aqui nessa terra. Uma terra litigiosíssima. Esse país é um dos países mais litigiosos do mundo. Mas por que eu tô começando assim hoje? Porque fica ligado até o final que a gente vai falar de direito trabalhista na terra do tio Sam. É bem diferente do Brasil. A gente não tem SUS e não tem INSS não, tá? Eu vou trazer uma advogada, na verdade a primeira advogada brasileira especializada nessa área aqui, no estado de Massachusetts. E ela tá disposta a compartilhar tudo com vocês hoje. A trajetória dela, de onde ela saiu, como ela se formou, como ela chegou, como que ela começou a atuar aqui, passou no bar e tá trabalhando. Então pra você advogado que sonha em fazer a mesma coisa, esse pode é pra você, tá? Complementa aí com a doutora Gabriela que vai ser muito bom. Vai rolar de tudo hoje, sem filtro. Ela vai te contar mesmo como que ela atingiu isso aqui com muito esforço, muita dedicação, preparação, suor, sangue, lágrimas. E olha, exemplo disso você vai ver na hora que a gente virar essa câmera pra ela aqui daqui a pouquinho. Mas antes, segue o canal, comenta, curte. Se você tem uma amiga advogada, manda esse episódio pra ele ou pra ela. E dizem que metade da população do Brasil é advogado, né? Não sei. É isso mesmo? Mariana. Medeiros, bem-vinda, meu bem. Obrigada. Muito obrigada. Hoje a gente vai fazer um podcast a três. É. A gente tá acompanhado, né? Estamos acompanhados. O nome da Baby é? Helena. Helena, bem-vinda também. Obrigada. Prazer imenso te ter aqui comigo hoje. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Quantos meses? Com a Helena? Estamos no oitavo mês. Tá chegando. Tá chegando. Tá linda. Obrigada. Muito bom. E olha, isso aqui é um exemplo de mulher forte, com dedicação determinada. Eu propus pra você fazer isso depois da Leninha chegar e você falou, não, vou fazer agora. Eu falei, já que você insiste, a gente faz então. Muito bom, viu? Tudo é possível, né? Não, tudo é possível. É questão de foco mesmo, a gente querer e... E meus parabéns, é tanta conquista que você teve esse ano, hein? É. É, não, eu tô muito honrada. Assim, o que aconteceu nos últimos... No último mês, assim, pra mim foi gigante. Eu tô bem... Bem feliz. Porque, assim, é resultado de preparação com determinação e perseverança da sorte. É, é resultado da sorte, né? Dedicação, persistência. Dedicação, né? Perseverança e estudo. Persistência. Persistência e vai lá. E no final tem gente que chama de sorte. Mas é isso. Mas me conta aqui, esse sotaque lindo seu, vem de onde? Você nasceu onde, Mari? Maceiões. Sou de Maceio Alagoas. Da praia. Da praia. Do calor. Do calor. Você nasceu e cresceu lá? Sim. E aí, como é que... Você tem mais irmãos? Não tem? Como que é? Tenho. Do primeiro casamento tem um irmão e irmã e também tem um irmão do segundo casamento. E você é caçulinha? Eu sou a caçulinha da casa. Você que foi cuidada ou tomava cascudo? Eu era a... Dengada. A dengada. É. Lá em casa, lá o caçulo tomava cascudo. A gente era diferente. Então você foi bem cuidadinha. Ah, eu fui bem cuidada. Eu era daquela que fingia, assim, que tinha dormido no sofá pro papai levar... Oh, meu Deus. Pra colocar na cama. Aí sim, hein? Papai me amou muito. Deixa eu te falar. Você ficou ali com seus irmãos, cresceu ali, fez faculdade. Foi tudo ali a sua infância, juventude, tudo em Maceio? Ou você saiu do estado? Não, eu saí. Quando eu tinha 15 anos, os meus pais, eles se divorciaram. E daí eu vim com minha mãe pros Estados Unidos. A gente já tinha vindo uma vez, quando eu tinha 10, 11 anos aí. Mas a vez que a gente veio, assim, que eu fiquei mais tempo aqui, foi quando eu fui pra Uber and High. Sua mãe veio morar aqui? Minha mãe veio morar aqui. Chutou o pau do barraco e falou, vou passar frio. Vou passar frio. E te trouxe? Foi, me trouxe. Isso eu tinha 15 anos. E eu já tinha... A minha irmã já tava morando aqui também. Hum. Então a gente já tinha... Mais velha. A mais velha... E seu irmão não, ficou lá? Meu irmão tinha ficado lá. Boa. É. Aí você veio e fez a high school aqui. Quanto tempo de high school você fez? Fiz um ano de high school. Uhum. E... Aprendi inglês. Aprendi inglês. Aí na escola eu já tinha recebido aquele certificado de... De honors, high honors. Aí... CDF Zona. CDF. Você foi estudiosa desde criança. Minha mãe falava que... Ela dizia que era maior orgulho e eu achava tão bonitinha. Ela falava com as minhas amigas que ela dizia assim, eu não preciso pedir pra Mariana estudar. Eu chego em casa e quando eu olho, depois de almoço, ela tá estudando. Quando eu passo no quarto, ela já tá dormindo. Em cima dos livros. Dedicada. Eu sempre fui... E eu sempre fui pegar livro, assim, fora, por fora. Sim. Pra... Pra debater com o professor na sala de aula. Que eu sempre gostei de... De... De explorar ali. Então eu tentava estudar antes o conteúdo pra vir preparada pra sala de aula. Pra debater com o professor. Fiz isso a faculdade toda. É a melhor forma. É a melhor forma. Eu também era daqueles. O professor corria de mim no horário do... 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 Do professor's hours. Aí você voltou pro Brasil. Aí sim. Aí eu passei um ano aqui e voltei pro Brasil. Sua mãe falava inglês quando ela tava aqui com a sua irmã? Ou não? Porque sua irmã já não fazia mais high school, né? Não. Minha irmã já não fazia mais. Nem sua mãe? Não. Aí você começou a ajudar elas na época? Ajudei. É, fazia. Ajudei. Eu pegava os livros da escola, deixava com minha mãe. Aham. Aí a minha mãe lia os livros lá, né? Aí você tinha que resolver a conta do gás, da luz. Era você que fazia? Era. Seguro do carro? Uhum. Me levava, vamos. Pra pedir comida nos cantos. Tudo era... Você era a tradutora da família. Que legal. Ó, pra gente falar de seguro, a gente tem que falar de um dos nossos patrocinadores. Já te contei? Não, me conta. BRZ Seguros. BRZ Seguros é a corretora número um dos brasileiros aqui na terra do Tio Sam. A gente faz seguro de Worker's Compensation, General Liability, seguro automotivo, seguro de carro, seguro de casa. E ó, estamos atuando em Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nova York, Maine, Vermont, Philadelphia, Texas, esqueci um, Georgia. E crescendo. Ou seja, pro brasileiro e pro latino que precisa de seguro, você entra em contato com a BRZ, o contato tá aí. Será que naquela época sua mãe usava a BRZ e a gente existia? Que ano foi esse? Ai, aquele ano foi 2005, 2006. Não, a BRZ não existia ainda não. Veio depois, a nossa história é mais antiga. Ah, muito bom. E aí você voltou pro Brasil. Aí voltei pro Brasil. Cheguei no Brasil, eu terminei o terceiro ano. E entrei na faculdade. Certo. Daí eu fiz aquele cursinho preparatório, aquelas coisas que no Brasil a gente faz. E entrei na faculdade de Direito. Por que Direito? Então, interessante você falar isso. Eu desde pequena, eu... É normal isso, né? A gente vai mudando as profissões, né? A primeira profissão que eu lembro assim, quando eu era pequena, eu queria ser policial. Boa. Tinha alguma coisa que caleia essa menina. Eu tinha alguma coisa de fazer o certo. Eu queria que todo mundo fizesse o certo. Então, eu achava que ser policial era uma coisa legal. Estava ali controlando as coisas e pras pessoas fazerem o certo. Depois eu mudei pra área de saúde. Eu fiquei pensando dentista. Aí era porque eu tinha uma tia que era dentista. Aí eu me espelhava nela. Depois eu mudei pra medicina. Aí eu falava que tinha que estudar vida. Porque eu gostava muito de biologia na escola. Mas sabe o que que deu clique? Um dia eu olhei assim, meu pai é advogado. E meu irmão já tava fazendo Direito. Aí um dia deu um clique, assim. Aí eu disse... Não. Não é o que eu quero. O que eu quero é Direito. Eu comecei... Eu lembrava, assim... Eu ia muito pro escritório do meu pai. Ficava brincando ali no escritório. E... E deu um clique, assim. Não tinha mais quem me fizesse pensar em qualquer outra coisa. Eu queria fazer Direito. Eu queria fazer Direito. Eu acho que aquela minha mentalidade de... Ah, eu tenho que cuidar da vida. Certo. Mudou pra... Eu tenho que ajudar as pessoas a ter uma vida de qualidade. E ajudar as pessoas. Tanto que eu sempre... Mas é muito doido isso, né? Aí você formou em Direito. E aí como é que você decidiu especializar? Então, meu pai trabalhava na área trabalhista no Brasil. Ah, tá no seu DNA, então. Tá no DNA. Tá explicado. Tá. E quando eu fui trabalhar... Que orgulho do seu pai, hein? É demais. Quando eu fui trabalhar no escritório com ele... Ele confiava muito em mim. E eu tinha vindo de um estágio muito legal. Eu fui... Eu trabalhava no estágio pro outro lado. Né? Pro lado empresarial. E daí, quando eu fui trabalhar com ele no escritório... Eu dizia assim... Pai, deixa eu ver você fazendo as entrevistas com os clientes. Ele dizia... Não, você sabe fazer. E ele me jogou pra fazer. Ele me jogou mesmo, assim. E eu... Eu fui aprendendo. E eu pegava aqueles papeizinhos, né? Que a gente aqui chama de intake, né? E ia fazendo ali os intakes. Sim. E ele já me deixava explicar a lei... Pra os clientes. Eu explicava. Os clientes me amavam. Confiavam em mim, né? Que é o mais importante... Numa relação com o advogado. E contratavam ali mesmo. Já assinava. Já saía com o contrato. E o meu pai soltou mesmo, assim. Pra mim. Ele nunca... Teve medo... De jogar os clientes dele, né? Porque o escritório era dele. Na minha mesa. Eu já tinha o meu... Minha salinha... Dentro do escritório dele. Então ele jogou mesmo, assim. O business pra mim. E foi bem legal. E também tinha o meu irmão na época. Que também a gente trabalhava tudo junto. Era eu, meu irmão e meu pai. E aí você tocava o escritório junto com eles lá. Tocava o escritório. Cara, e você tá na genética, né? Então você já causava pras empresas já desde o Brasil. E defendendo o trabalhador. Defendendo o trabalhador. Que lindo isso, né? A gente teve que ter esse lado trabalhador. Um propósito mesmo. E é muito importante isso. É... Eu, como empresário... Eu tenho... É uma faca de dois cortes. É fundamental o trabalho do direito trabalhista. E ao mesmo tempo existe uma área muito suja também dentro do direito trabalhista. Onde que utiliza, principalmente no Brasil, né? Das oportunidades, dos loopholes pra tirar vantagem do sistema. Atrapalhando o empresário. Sim. Mas é fundamental. É essencial. E... E aí vem pra esse trabalho. Que eu quero chegar. Como que você chegou até aqui. Entendeu? A... Pra... Pra... Pra trazer essa paixão e operar aqui nos Estados Unidos. Mas antes disso. Eita. Aí você tava lá. O escritório rodando. O negócio crescendo. Você na beira da praia. Que você era maceió, né? É, maceió. Tomando água de coco. Comendo açaí. Aí você falou, peraí. Vou complicar minha vida? Foi. É porque eu gosto de desafio. Eu gosto de complicação e de descomplicar. Meu Deus. Mas aí eu... É... Chegou um ponto que eu tive a oportunidade de voltar. E... Eu segurei muito, sabe? Eu segurei muito porque eu queria terminar os estudos. Eu queria terminar a faculdade. Eu queria... É... A caçula. Ficava ali em cima pedindo pra eu esperar o momento certo. Né? Até que esse momento chegou. E eu decidi chutar. Eu chutei mesmo, assim. Pra começar do zero nos Estados Unidos. Uau. Aí eu fui quando... Isso foi já no ano de 2015. Eu tô aqui agora pensando. O que que seu pai falou nessa época? Quando ele falou assim... Pai, tô indo. Meu pai... Hum. Tem aquele sonho americano na veia dele. Tem também? Tem. Tem aquela formiguinha lá? Tem. Ah... Então ele disse e vai. Assim, o apoio... A minha família toda me apoiou pra eu vir e... Aceitar o desafio de recomeçar. Foi um... Realmente um recomeço. Que maravilha. Isso é muito bom, né? Acho que um dos fatores que leva a pessoa a ter sucesso aqui na Terra do Tio Sam é ter esse apoio familiar. Com certeza. Eu acho que... Não acho. Baseado na evidência. Todas as pessoas que tiveram sucesso em volta de mim, eles têm um apoio emocional familiar muito grande. Porque aquele que tem aquela família... Ah, volta. Ah, não vai. Ah, não faz isso. Ah, vai dar errado. A pessoa já fica sempre com aquela... Insegurança. Aquela insegurança, né? Você chegou aqui. Você já tinha um plano, não tinha. Como é que você fez? Você chegou. Qual que foi o primeiro trabalho que você fez quando você chegou? Então, quando eu estava lá no Brasil ainda, para responder a tua pergunta, eu vou ter que voltar lá para o Brasil. Sim. Eu trabalhei na advocacia e depois eu fui para o ramo empresarial. Aham. E aí no ramo empresarial, enquanto eu estava na administração da empresa, chegou um ponto que eu fui convidada para ser a diretora da empresa e eu tomei a frente e eu não tinha nenhum conhecimento empresarial. Então, eu fiz um MBA lá no Brasil pela FGV, excelente, amei a experiência, amei o conhecimento. E foi quando eu finalizei tudo isso que eu decidi vir para cá. Então, eu achei que eu ia chegar com um currículo forte, porque eu tinha o curso de Direito e tinha o curso do... Eu já tinha o mestrado, né? O MBA. Mas eu bati com a cara assim... Bati mesmo com a cara... Como é que fala? Na porta? Na... Não deu certo. Eu apliquei para muito trabalho. É porque você não tinha conhecido a Thaís ainda. Você já viu falar da Thaís? Não. Quem é Thaís? Thaís Carreira USA. Ela reposiciona profissionais brasileiros aqui com o currículo deles. Para quem não segue, Thaís Carreira USA Produção, coloca o link aí, já marca Thaís. Thaís, eu entrevistei ela num podcast passado. O trabalho dela é sensacional. Ela pega esse currículo igual o teu e consegue readaptar ele para cá. Era isso que eu precisava na época, né? Recicla. Porque, por exemplo, na área de... Na área de Direito, você não pode ser advogada, mas você pode trabalhar em Compliance. Então, ela pega o currículo do brasileiro e acha uma vaga de Compliance para ele ou para ela. Então, é muito legal. Aí, quando eu cheguei, você perguntou qual foi o meu primeiro trabalho, né? Daí, quando eu cheguei, eu quis continuar o gancho da área empresarial onde eu estava atuando. E aí, eu demorei, 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 mas consegui o emprego. Na hora que eu desisti, assim, eu já não quero mais. Não é que eu não quero mais, eu queria, né? Mas eu disse assim, enquanto eu não consigo algo na área que, na época, era a área de energia solar, se eu vou para TJ Maxx, se eu vou trabalhar, porque eu não vou ficar em casa. Indo para a biblioteca, passando de biblioteca, estudando inglês e aplicando para trabalho. Eu vim da... Da pegada. Da pegada. Tinha que fazer uma grana, não tinha como ficar sem dinheiro. É. E qual que foi o primeiro trabalho que você pegou aqui? Aí, foi numa empresa de energia solar. O que que você fez? Aí, eu consegui uma vaga de office manager. Era um escritório pequeno, uma empresa pequena, com atuação bem pequena, realmente, em Massachusetts. E aí, a galera queria crescer aquele escritório, queria crescer a operação. Aí, eu entrei como office manager para organizar, realmente, papel. Dava entrada nas coisas no QuickBooks. Era para organizar a sede daqui de Massachusetts. Então, aí, eu comecei a fazer esse trabalho. Daqui a pouco, eu já estava me envolvendo nos projetos. Aí, de repente, o cara caiu da escada, você falou, vou ser advogado. Quando eu estava... Quando, mas a parte que entra do direito aí, é que quando eu comecei a atuar aqui, a trabalhar aqui, eu senti que eu precisava de algo para reacender o que eu tinha feito lá no Brasil. Reacender a minha história. Sim. E aí, eu disse, eu vou fazer... Eu disse, eu tenho duas opções. Ou eu faço um outro mestrado, MBA, e continuo na área empresarial. Ou, então, eu vou para a área de direito, que é onde meu coração sempre esteve, né? Sim. Aí, eu disse, não, eu vou fazer o LLM, que é o Master's in Law. E aí, eu fui lá na Suffolk, fiz inscrição, conhecida, né? Enfim, apliquei e fiz o mestrado por aqui, pela Suffolk. Pela Suffolk. E aí, como que foi para passar no bar aqui? Foi mais fácil ou mais difícil que passar no Brasil? Bem mais difícil. Por quê? Cara, é um teste... E que teste? São... É um teste não só de conhecimento, mas eu acho que eles colocam também muita pressão emocional. Então, você tem que ir muito bem preparado emocionalmente para fazer a prova. Lá no Brasil... Mas não é a mesma coisa no Brasil, não? Eu, eu... Bom, eu acho que não. Tem algumas diferenças. A primeira diferença é que no Brasil a gente faz o curso inteiro, né? Então, a gente vê todas as matérias. A gente vê matéria criminal, processo criminal, civil, processo civil, família. Enfim, trabalhista, processo trabalhista. Então, a gente vê tudo na faculdade. E daí, quando você vai fazer a prova da OAB... No meu caso, lá na OAB, lá no Brasil, eles deixam você fazer a prova da OAB quando você está no nono período. Certo. Oitava, nono período. E eu já fiz logo. Assim que podia... Que pode fazer, que eu tive a autorização de fazer, eu já fiz logo. Não, não... O que você passou na primeira, não? Que a galera vai ficar com raiva de você e vai bocotar seu podcast, hein? Eu passei... Eu passei de primeira e eu passei ainda na faculdade. Que isso. Então, quando... Cultura de cancelar vai te cancelar, hein? Eu fui fazer... Os caras que não passam na OAB. Mas tudo é sorte. Tudo é sorte, entendeu? Mas tudo, não. Aí vai pior... Tá piorando a situação. Tudo é sorte. Tem muita gente que não dá essa sorte. Cai entre nós, né, Mari? Não, eu estudava muito. Eu era dessas que eu trabalhava... Sempre trabalhei nesse... Todas essas... Mas aqui o negócio é cabuloso, né? Porque aqui, eu quero voltar pra cá. Tá. Porque muita gente... Ah, não, educação nos Estados Unidos é fácil. Educação nos Estados Unidos é fácil. É pauleira. É. É. Eu, quando eu entrei na Taft University, eu tomei uma porrada na boca que eu falei... Caraca. Porque eu estudava num community college, fazia seis matérias, tirava A, achava que eu era o crânio. Era student trustee, o cara, os caramba. Trabalhava em comitê do governador, tinha tempo pra ter uns outros dois comitês ainda. Straight A's e achava que era o cara. Entrei na universidade, que é a Mini Ive. Primeira matéria de estatística e de economia lá, pum. Primeiro prova, C. Eu falei, caraca. Eu peguei uma matéria que eu era apaixonado, Latin American Politics, com a professora Consuelo Cruz. Maravilhosa. Chegou na sexta-feira, ela falou assim, olha, preciso que você escreve um paper pra mim de doze páginas pra segunda. Eu falei, doze páginas pra segunda? Eu pensei comigo... E eu lá, a gente começou a bater o coração, eu falei, doze páginas pra segunda? Aí eu olhei pro lado, todo mundo tranquilo, fechando os caderninhos e indo embora. Aí eu olhei pro lado e falei assim, mas doze páginas com qualquer dimensão, qualquer espaço das linhas, quantas palavras que eu coloco, eu vou escrever o quê, cara? Porque, no Brasil, a gente não é preparado pra muitas dessas coisas. É bem diferente. E aí, eu descobri que eu tinha TDAH também. Eu falei, caraca, porque eu li o negócio e eu não retia. Então, eu tinha que ler trezentas páginas na semana. E olha que bizarro. Aí aqui vem as estratégias de estudar. Isso. Que é o caso do bar. Eu tinha que estudar em grupo. Um lia cem páginas, o outro lia cem páginas, o outro lia cem páginas. Cada um dava o resumo das cem páginas e você tinha o conteúdo pra você escrever esse grama do paper. Eu era individualista, não sabia. Ia lá tentar ler trezentas páginas com TDDH. Eu tinha que ler seiscentas, né? Não conseguia. Então, quando a galera fala, ah, estudar nos Estados Unidos é fácil. Não. Aqui, até pra estudar estratégico. É. Você sentiu isso no bar? Senti. Muito. No bar e no LLM também. É. No LLM, eu tinha aula que eu ia me tremendo. E olha que eu sempre fui despachada nos estudos. Mas eu ia me tremendo. Porque tem um tal do hot seat também, né? Do hot seat, é. Então, tem dia que você tá lá no hot seat e tem professor que não faz. Ele não avisa quem que vai tá no hot seat. Então, ele chama, abre o nome e fala. Você já caiu no hot seat alguma vez? Já. E como é que foi? Eu me tremendo, né? Mas eu respondia e explicava tudo. O professor perguntava. Ele tinha toda a pauta, né? Todos os case law que ele ia cobrir naquele dia. E aí, ele falava. Fulano, esse case law me fala o resumo. E aí, você tinha que ir na pauta que o professor dava. Explicar o que que era o case law. Por que que ele foi importante. Enfim. Tem que fazer toda essa partinha. Então, você passou no bar. Mas não é no bar de tomar cachaça, não, tá, gente? É no bar pra pegar o negócio de direito. Porque o pessoal vai pensar que você tava no boteco. Bem que você tem cara nela. É, mas passou no bar. Aí, você pegou o diploma. E você foi escolher logo a mesma área do Brasil? Tinha tantas outras pra dar dinheiro aqui, menina? É, eu sempre tive esse direito trabalhista dentro de mim, sabe? E sempre pra ajudar as pessoas. Então, eu sempre ia no lado de representar, né? No Brasil, representar o empregado. E aqui, de representar o ferido, né? Sim. Que a minha área específica é acidente de trabalho, né? Sim. Então, aqui eu faço essa parte de acidente de trabalho. Boa. Faz muito sentido. E principalmente no estado de Mestre Tilsen, onde o consumidor, o trabalhador, ele é explorado, né? É. Ele não só é explorado, como ele é trapaceado, ele é abusado, ele trabalha a semana, ele não recebe. Ele machuca e tem medo de ir no hospital. Ele mente porque o patrão mandou ele mentir, por causa da situação imigratória dele. Quantas pessoas aqui acabam sacrificando a saúde, o tempo, a idade, são desvalorizados. É aí aonde que eu, como empresário, eu consigo entender que, do outro lado, tem um ser humano. Um ser humano que, às vezes, é abusado. Porque a minha tese como empresário é como que eu faço, como que eu tenho lucros decentes de uma forma decente. Porque tem como a gente ter lucro decente de uma forma decente. Com certeza. Eu acho que essa raiva que existe contra o empresário, o vilão capitalista vem muito contra esses 20, 30% de pequenos, grandes corporações que realmente não preocupam com o bem-estar, com a qualidade de vida do trabalhador. Foi por isso que o sindicato foi criado. É, pra proteger esses trabalhadores, né? Sofridos aí. Eu tenho um museu que eu sou apaixonado com ele. De low. Uhum. De textile. Você já foi? Não. Cavaio mora com as suas meninas. A indústria de pano dos Estados Unidos e dos irlandeses, ela se concentrou em low. Quem trabalhava nas máquinas eram mulheres. E muitas dessas mulheres perdiam os dedos nas máquinas. E elas não tinham proteção. Elas vinham da Irlanda pra low pra trabalhar nessas máquinas. E foi através disso que surgiu o sindicato de textile. Só que hoje, você olha pro sindicato, desculpa o meu vocabulário, mas pra prostituição que ele se tornou, muitos deles perderam um pouco dessa essência do porquê que eles existem. E se tornaram, literalmente, uma máquina política de influência que acaba atrapalhando o empresário e o empregado. Mas o propósito dele inicial era lindo. E eu vejo que ele se perdeu nesses últimos anos. É. Sim. A questão da proteção do sindicato, né? Quando ela surgia, é o que você falou mesmo. A ideia era proteção do trabalhador, né? Esse museu, pra mim, foi assim... Eu sou apaixonado com esses negócios. Então, eu passo na porta do negócio, eu vejo um negócio ali meio estranho, eu entro. Porque conhecimento... Nunca é demais. É. Não, eu vou lá, eu não conheço. É, assim, foi a base dessa indústria, do workers' compensation pra indústria de pano. Uhum. Mas tá. Você formou... Você se endividou muito nesse processo? Sim. Sim, tudo é investimento, né? Você se sente confortável de falar? É... No Brasil, né? Eu já comecei as dívidas por lá. Ah, você deixou a dívida lá também? Não, eu consegui... Eu consegui suprir tudo antes de vir. Ah, você pagou o coiote. Tô brincando. Eu consegui pagar o MBA, eu consegui pagar tudo por lá. Sua resposta é, eu não sou mineira não, filho. Isso é massa aí, ó. Então, eu consegui cobrir tudo a partir de tudo lá. Daqui, ainda pago. É caro? É caro? É caro. Não, o curso é caro. Falação é caro. Quando você financiou o LLM e o mestrado que você fez aqui, ficou mais de 100 mil ou menos de 100 mil? Ficou... Aqui foi o LLM. É. Lá foi o mestrado. É, o MBA. Aqui ficou menos de 100 mil. Menos de 100 mil. É. A grande diferença, eu acho, assim, é... Aqui, eu tinha... Como eu trabalhava full time, eu sempre... Essa história inteira, assim, minha história, eu sempre trabalhei full time e estudava. Então... Você tava pagando ainda. Tudo, eu sempre consegui pagar as minhas contas, né? Que isso. Você, eu sou americana, em duas pernas. Meu Deus. Porque o Donald Trump fala... The American Dream is dead. Que a galera fala que não consegue trabalhar e pagar a faculdade. Você não só conseguiu trabalhar, você pagou o mestrado. Eu paguei. Aqui, eu ainda tô pagando, né? O resto do mestrado. Mas você não saiu endividada com mais de 200 mil, igual a galera sai. Porque muita gente sai endividada com uns 200 pau de LLM. É. Na média, 150 ou 200, não é? Sim, sim. Eu consegui pagar a parte... Saiu com quanto de dívida? De custo de vida. Não tá acontecendo. Mentre 50, mais... Não, sem vergonha mesmo. Não, foi mais de 50. Foi mais de 50, perfeito. Entre 50 e 100 aí. Mas não fica com vergonha, não. Porque a galera tem que entender que quando pega conhecimento e quer conversar com advogado de graça... Meu, porra, você gastou tempo, horas, sacrifício. Tá devendo ainda. É verdade. Não é fácil, não. Não, não é fácil, não. Assim, tudo é investimento. Além da persistência. E vai ser pagado daqui 10 anos. O negócio é tudo lindo. Mas espera só um pouquinho aqui, ó. Só um minutinho. Gente, a gente faz isso aqui ao vivo. Bota na câmera do meio, por favor. Menino de 150 mil dólares de dívida com o LLM? Cara, meus parabéns. É bizarro isso. Porque a galera não entende isso. Ah, você é advogado. Não. É caro. É caro. E a dívida, às vezes, atrapalha comprar uma casa, fazendo planejamento pro futuro. E pra você ter saído com a dívida pequena dessa, é lindo. É. Não, com certeza. É, eu fui aceito na Columbia University em Nova York. Eu não fui porque eu ia me endividar. Eu ia sair com 100 pau de dívida. Uhum. A Taft me aceitou, me deu a bolsa completa. Eu falei, ah, entre as 20 melhores universidades do país e a top 10, 20 é de graça. 10 eu tenho que pagar, eu vou pra 20. Uhum. Perindo. Ah, fez a escolha certa. É, ué. Com certeza. E eu, essa é a pergunta. Então, assim, quando a gente vê lá do outro lado, a galera estiver assistindo, falar assim, ah, a Mari deu sorte. Não, fi, a gente paga um jurinho ali, né, pro Fafs ali, que tem... É, e... E o pior dessa dívida, tá? Eu tinha um pouquinho dessa também, eu quitei ela dois anos atrás, graças a Deus. Parabéns. Aí você começa a empreender, aí você fala assim, cara, eu não vou pagar esse trem. Uhum. Porque o juro é barato, é 3, 4%. Uhum. Mas você não pode... Não é mais que isso. Hã? Mas eu juro é mais que isso. O seu é porque é mestrado. Então, mestrado, eles metem a faca mesmo. É. No bacharelado, não. O que que é interessante do bacharelado e do mestrado também, é que você não pode abrir falência, você não fica livre disso. Uhum. Eu brinco que, como é que fala, é... Dívida universitária nos Estados Unidos é igual sífilis. Você pega, você nunca mais vai ficar livre e afeta o sistema nervoso. Não é porque aqui é uma praga, mas assim, pro LLM, pro MBA, faz sentido quando fazem da forma inteligente, igual você fez. Mas eu tenho muitos amigos que têm 300 mil dólares de dívida. É. Não, na área de direitos você é facilmente... Odonto. É. Odonto também, engenharia também. Mérico. Mérico, Mérico, com certeza. Por exemplo, eu tenho vontade de fazer meu MBA. Por ego. Uhum. Fala, ah, o que que eu vou aprender no MBA? Cara, você quer aprender, eu pera, irmão. Vai tocar negócio pra você ver. Porque eu era analista financeiro. Eu vou te contar um segredo aqui, eu gosto de dividir com vocês também. Uhum. Como analista financeiro, você estuda balanço. Você estuda, né, fluxo de caixa, você estuda DRL. E ali, você pegar o DRE, o balanço dos outros e, né, fatiar ele, fazer análise. Só que eu nunca entendia como que isso era de verdade na operação do dia a dia. As pedaladas financeiras pra fazer folha de pagamento, gerar fluxo de caixa, não ter dinheiro, custo de capital alto, custo de capital baixo. Porque como analista, você faz análise. Mas quando você opera um negócio mesmo, criar imagem, entender o valor da imagem, canal de distribuição, conversar com o consumidor, conversar com o fornecedor, entender porque que a receita tá crescendo, mas as contas a receber também. E as contas a pagar, tá tudo atrasada. Desculpa, você pode estudar isso no MBA, mas... Na prática, é outra coisa. Aqui, ó, que você aprende. É. Eu tive uma experiência bem legal quando eu fiz a área empresarial lá no Brasil, porque eu tava fazendo o MBA, então eu tinha teoria. Uhum. Eu tava na área empresarial e a gente ainda tava com um grupo de mentoria. Então, a gente tinha reuniões semanais pra colocar em prática tudo o que a gente tava fazendo, certo ou errado. Então, tinha um cara que chegava e dizia, isso aqui tá errado. Muito bom, não faz sentido. Precisa refazer, não faz sentido. Não é aplicável. Uhum, exatamente. Isso é muito bom. E aí, hoje, você atuando nessa área aqui, em Massachusetts. Tem quanto tempo você já tá aí agora cuidando dos direitos trabalhistas dos latinos? Porque não é só brasileiro que você pega, né? Não, eu pego todo mundo. Eu pego o americano, brasileiro e os hispanos também. Pra casos legais, vamos deixar claro. Eu pego todo mundo pra casos legais. É, pra representação de casos de acidente de trabalho, né? Só isso aí. Acidente. Aham. Bom, específico. Uhum. E muito interessante porque que você pegou essa área. Hoje, então, seus clientes são qualquer pessoa que tá nessa área que tem essa dor. Isso. Pô. Então, você passa um bom tempo fora da comunidade brasileira também. Você atua em todas as áreas. Como assim? Outras comunidades. Você faz network em outras comunidades também? Faço, faço. Eu tô focando mais na comunidade brasileira porque eu acho que tem muita necessidade. 600 mil brasileiros aqui perdidos, né? É, e a parte cultural na representação legal, ela é muito interessante porque quando os meus clientes falam pra mim assim, mas eu preciso voltar a trabalhar, eu falo, eu sei. Eu sou imigrante e eu vim pra cá pra trabalhar também. Sim. Eu entendo que você manda dinheiro pra sua família, eu entendo que você precisa voltar a trabalhar, eu entendo a sua dor. Então, eu acho que essa parte cultural, ela é muito legal. Então, eu tô focando mais agora na comunidade brasileira porque eu acho que existe uma necessidade gigante de educação dos dois lados, sabe? Tanto no lado empresarial que fica aquilo que você tava falando, né? Sem querer, é, forçando a pessoa, o empregado a mentir no hospital, é, ameaçando com relação à questão imigratória. Suinha, né? É, todas, todas essas, essas ameaças que existem do empresário que precisa ser educado. Eu quero muito contar com você nesse evento mensal patrocinado pelo Casa Com e pela BRZ, junto com a Volpone Mídia. E esse, essa ideia é educar o empresário brasileiro em como escalar o negócio dele. E um dos maiores problemas de escalar negócio aqui nos Estados Unidos é pessoas. Bem, bem mais fácil que o direito trabalhista do Brasil. Mas não deixa de ser pessoas. E seguindo as regras aqui, é muito mais eficiente. É muito mais rápido. E o cara cresce de verdade, no Brasil é incerto ainda. Então, o Growth Day, ele é um dia de hacks de crescimento, marketing data-driven, trazendo insights práticos, com muito, né, exchange ali, network, comida de graça, pra galera que chegar com fome de conhecimento e de rango também. A boteca, galera, não é aberto, né? Então, já deixar claro aí. Mas comida a gente tem. E eu quero falar sobre esses pontos, né? Porque o empresário, ele erra por falta de conhecimento. É. E aí, no dia que a gente trazer esse conhecimento, esse conhecimento for claro, for disseminado, ele vai errar por ignorância. É verdade. Mas hoje eu prefiro assumir ainda que é falta de conhecimento, não é ignorância. Não, eu acredito que seja falta de conhecimento na comunidade. E do lado empresarial, e que é o que eu faço, né, que é o lado do empregado, do trabalhador. Trabalhador fica com medo de imigração, fica com medo, é, porque recebe em cash. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, muito. Não, e receber em cash é fraude de seguro de workers' compensation, né? Também. É cadeia. É cadeia, a galera não entende isso. Sabe que tem um brasileiro que foi preso em Rhode Island e vai ser preso em Massachusetts quando ele sair por fraude de workers' compensation? Nossa. É, tá fazendo uns aninhos lá, vai sair de lá e é que a gente tá esperando ele pra pegar de novo. O cara tinha um contrato lindo de escola pública pagando por fora. Por quê? Fraude de seguros aqui é seríssimo. É. Loucura isso, né? E ainda tem gente que utiliza a agência incorreta também, né? Aí, Paulo Vira fala muito isso, né? Cada um tem um negócio que ele merece. Ele fala a vida que ele merece. Eu gosto de falar um negócio que ele merece. porque três coisas pra mim é fundamental. Uma é o meu contador, outra é o meu advogado e outra é a minha empresa de seguros. Nos Estados Unidos é isso. É a base. É a base. No Brasil, a gente brinca com primeiro o advogado, né? Depois o contador. Porque é fundamental. Aqui, seguros, assim, é muito básico. Uma empresa igual a BRZ, por exemplo, a gente tem tanta polis. Se eu for listar aqui agora, você vai falar que não é bizarro. A gente tem DNO, a gente tem INO, a gente tem malpractice, a gente tem employee liability, a gente tem liability do employee se ele comete fraude por intenção. Espero que você tenha workers' compensation também. Cara, você acredita que quando eu comecei a BRZ eu fui fechado porque eu não tinha workers' compensation? Mesmo? Sim. General liability também é importante, né? Tem tudo isso, mas olha pra você ver, a corretora de seguros recebeu uma multa porque a gente não tinha workers' compensation no primeiro mês. Você vê como é necessário essa educação empresarial, né? Não, eu tinha acabado de começar, eu não tinha noção do que eu tava fazendo. Eu comecei a BRZ, eu não tinha noção do que eu fazia. Eu aprendi tudo em 12 meses. Por que que eu aprendi tudo em 12 meses? Porque eu estudava 16 horas por dia, eu trabalhava e estudava, era 16, 20 horas por dia. O que que você aprendeu no LLM? A não dormir, né? É. É o que a gente aprende na universidade a ficar sem dormir. É. É muita dedicação, né? É isso aí. Hoje, a meta da Mari, nos próximos 5 anos, a gente sentou, tá ali, ó, sentada assistindo o filme da Mari, a Heleninha já tá correndo, fazendo bagunça, enfiando o dedo na tomada, a gente tá tomando guaraná, comendo pipoca. Aonde que a Mari se vê? Eu me vejo ajudando ainda mais a comunidade brasileira. Eu acho que é uma área que precisa ser explorada e eu tô aqui pra ajudar mesmo. Pra, depois que a Heleninha nascer, voltar com mais força, né, na comunidade e continuar fazendo trabalhos de, seja podcast, seja com entrevista de rádio, seja com comunicação mesmo aí fora, é a questão, eu gosto muito de fazer workshop pequeno, sabe? Eu acho que ali o pessoal engaja bastante. Tem discussões. Então, eu quero continuar esse trabalho. E, assim, eu acho que o caminho é esse, sabe, Tiago? Eu acho que o meu propósito é esse. Meu propósito é realmente ajudar as pessoas. Eu acho que o meu propósito é ajudar o empregado. Eu consigo ver isso no seu olho. É uma coisa, assim, que quando a gente encontra um profissional que ama o que faz, eu consigo ver. Ó, tá vendo? Já enchei milagre, ó. Não, porque tem um profissional que você vê... Eu vou contar um caso aqui pra vocês que estão me acompanhando aqui, então. Então, pega essa visão aqui, tá? Tem três perfis de profissionais aí fora. É igual a mesa de truco. Imagina que o profissional é um jogador de truco que tá jogando contigo. Um tá super feliz que você tá ganhando, tá celebrando ali seus ganhos e ele literalmente ele celebra a sua vitória. Esse, você sabe da intenção dele. O outro, ele tá sentado na mesa pra roubar seus tentos. Ele quer o que é seu. E a intenção dele é clara e definida. Eu quero o que é seu. E aí tem o terceiro, celebra a sua vitória, tá ali batendo palma, mas a intenção dele por trás é roubar seus tentos. Ah, esse profissional é perigoso. Esse profissional é aquele que você tem que tá sempre prestando atenção pra identificá-lo antes que ele passa a mão nas suas cartas. Eu, hoje, te falo que tem 70% aí de probabilidade de identificar essas pessoas. Tanto que a gente toma porrada. Erro? Erro. Mas a minha probabilidade de errar é menor hoje. Comparada com alguns anos atrás. Eu vejo isso no seu olho aí, assim, desde quando a gente se conheceu, o motivo de você estar sentado aqui, eu acredito que em cinco anos a gente vai estar vendo uma história linda da Mari aqui em Massachusetts. Me conta aí, hoje, qual foi o seu maior medo? Medo? Ai, eu tento não pensar em medo. O empresarial, não assim de aranha, não. Tô falando de aracnofobia, essas três. É, só se for a barata. Barata voadora. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha não é esse, né? Ai, não, eu não sei, assim, eu acho que o medo, hoje, né, com a minha, crescendo a minha família, eu acho que o medo é eu não poder estar aqui. Hã. Acho que é isso. É, da existência, né? É. É, isso aí é uma coisa que a gente não planeja muito por medo também. É, é. Mas eu também tenho medo de não poder fazer parte, de não estar presente. É, isso. Isso aí é uma coisa. No negócio, hoje em dia, quais que são seus pain points? Quais que são as dores? Não tô falando da dor nas costas, não, porque a gente sabe que tá desconfortável essa cadeira. É, não, tá não, tá confortável. Mas quais, como assim, quais dores você acha? Um negócio, tipo, crescimento, financeiro, escala, visibilidade. Aonde que a Mari fala assim, nossa, cara, eu queria dedicar mais tempo pra X na empresa. Eu queria dedicar mais tempo pra, eu vou bater na mesma tecla, mas eu acho que é o que realmente tá dentro do meu coração hoje. que eu acho que é, eu queria que a comunidade, não só brasileira aqui, eu falo brasileira porque eu sei que a brasileira tem muita necessidade hoje, mas eu queria que as pessoas, os trabalhadores de Massachusetts tivessem a noção do que que é o seguro de workers' comp e o que que tem disponível pra eles. Boa. Eu tenho um plano, eu tenho um plano infalível pra nós dois, mas Heleninha, você vai atrapalhar a gente, mas ó, tio te perdoa, porque você é especial. É, a gente vai fazer isso acontecer, eu acho que isso aí é fundamental. Pro empresário e pro consumidor. E pro, pro empresário consumidor da policy e pro trabalhador também. Pro trabalhador. É. É. Porque eu, eu vejo muito assim, as pessoas às vezes chegam pra mim. A maioria das housecleaning não tem workers' compensation. A maioria das housecleaning não tem. Não tem workers' compensation. E aí, a maioria dos casos que eu pego de housecleaning, terminam sendo contra o fundo do estado. Cara, e aí a mulher cai na banheira, machuca, cai na escada, machuca. O acidente de trânsito dentro do carro que tem cobertura da Geico. É. E Tiago, é tão difícil. Qual que foi o pior caso que você já pegou de housecleaning, se você pode dividir, se você não puder, também tá tudo bem. Ah, eu acho... Eu até posso dividir, mas é um caso atual, então eu prefiro não comentar. Então não comenta, é isso aí mesmo. Eu prefiro não comentar. Eu poderia falar sem citar nomes, mas... Não, sem citar nomes, mas mesmo assim ainda pode voltar, então por favor. Ainda vai identificar, vai identificar. É. Então eu prefiro não comentar, mas assim, o que eu acho que pra, no caso de housecleaning, eu acho que a decisão mais difícil pra pessoa acidentada, é porque a maioria delas não tem o seguro, e aí elas tem que ir contra o fundo do estado. E aí o fundo do estado depois pode entrar com a ação. Contra as proprietárias. Mas a maioria dos proprietários já estão legal, né? A maioria já é tão legal, tem imóveis, tem casa, tem as coisas. É. É bizarro isso. E não tem o seguro. E não tem seguro. É. E um seguro muito barato pra limpeza de casa é bizarro de barato. E você sabe, porque o risco é baixo, né? É, o risco é baixo. É. É uma área que tem risco baixo, mas... Só que eu tenho um, eu conheço uma senhora que caiu na banheira, bateu o costelo e quebrou. Banheiro molhado. É. Não acontece. Então o risco é baixo, mas... Ó, o segredo da vida é viver, filha, mas vai que der errado. É. Não, você tem que ter seguro. Seguro tem que ter. É um absurdo quando não tem. É... Nossa, eu ia falar alguma coisa e esqueci. Não, é melhor se a gente nem entrar no detalhe de cliente, porque esse detalhe é muito sensível. Mari, gostei muito desse bate-papo nosso pela segunda vez, porque o primeiro a produção pisou na bola. Gente, a vida do empreendedor é complexa, o negócio dá errado conforme planejado, mas a gente melhora e faz acontecer de uma forma que você nem imagina. Porque o segredo é fazer, né? Evidência disso é você, né, vem? Que essas perrengues chiques sua foi eleita advogada mais foda de Massachusetts em 2024 pela faixa etária, o quê? Dez anos? É, dez anos, menos dez anos de experiência, né? É o Young Lawyers. Young Lawyers. Ou seja, você ganhou um award, foi reconhecida estadual, você foi reconhecida a nível estadual como uma das melhores advogadas dentro da Rising que está subindo. Quais que são as classificações para esse perfil? Para ganhar isso tem que ser nomeado, você que se nomeou, você pediu para o pessoal votar, como que faz? É uma votação. É uma votação. É pública. E eu vi o link e mandei para alguns colegas que escreveram as recomendações. Você não se nomeia, né? Sim, sim. Então são colegas que escrevem as recomendações. Que legal. E aí eu realmente não estava esperando. Você mandou lá e falou, vamos ver o que acontece. Vamos ver. Eu vi lá que ia ter a seleção, eu disse, olha que interessante, eu vou mandar para alguns colegas e pedir para alguém, para eles escreverem, né? Sobre o meu trabalho. E eles escreveram, assim, recomendações que eu fiquei muito emocionada depois que eu lia, que eu discuti, assim, o que eles escreveram. É muito legal isso, né? A forma que as pessoas nos enxergam. Muito, muito. E, assim, muito honrada, né? Porque só é um advogado que é escolhido. Até quando me ligaram para falar, você ganhou o prêmio de Outstanding Young Lawyers de 2024? Aí eu perguntei, me fala uma coisa, curiosidade, quantos advogados que recebem? Aí eles só um. Aí eu, ok. E são muitos advogados em Boston, né? Muitos advogados em Massachusetts inteiro, né? Foi pelo Mass Law Association, então... That is amazing. Congratulations. E é testamento do seu trabalho. É, eles falam que é o prêmio pela liderança, pelo envolvimento na comunidade. Que você quase nem faz. Só aí já ganhava o troféu e as medalhas. Eu e a Helena, né? Você e a Helena. Porque vamos juntos. A Helena já está aprendendo. Está codificada. Não, é muito bom. Eu salvei isso aqui para o final porque é muito relevante e a gente falar da importância de expandir a credibilidade de uma advogada brasileira dentro da comunidade americana do bar. Porque são muito poucos. A gente conta nos dedos quantos advogados a gente tem no Estado que são brasileiros. É verdade. Pode contar nos dedos. Então, você ter esse título é testamento do seu trabalho. Meus parabéns. E assim... Eu estou empolgado para ver os próximos anos. Os próximos cinco. Vai ser legal. Eu quero muito trabalhar contigo nesse projeto de educação da comunidade. Eu acredito que tem muita coisa para ser feita. Eu fico imaginando quando a Heleninha já estiver correndo e a gente já produzir muito conteúdo e o negócio vai estar bombando. Porque essa dor que você percebeu é uma que eu percebi há muito tempo. Só que nada melhor que ter uma especialista mesmo para produzir material de informação, audiovisual, escrito, para levar esse conhecimento para a população. Então, estou contando contigo para isso. Vamos chegando aqui no final. Eu quero pegar um momento seu, da sua juventude. Aquele momento que você decidiu ir embora de Uber para o Brasil. Deixou sua mãe e sua irmã para trás. Lá em Uber. Você esqueceu que eu estou grávida, né? Aí eu vou me emocionar. Chegou para sua mãe e falou Mãe, estou indo embora. Te deixar. Você perdeu sua tradutora. O que você falaria para aquela Mari lá? De 18 aninhos, 17? 16, né? 16, é. 16, é. Você foi mais com o jovem. É. Precoce essa menina, gente. O que você falaria para ela ali? Qual o conselho que você daria para ela? Ai, eu falaria... Vai que Deus tem um plano. E eu acho que quando Deus tem um plano para a gente, a gente tem que realmente confiar, sabe? E continuar se dedicando. É. Então, confia, menina! Boa! Vai lá, retada! Vai lá, confia, continua o caminho. Eu, assim, eu sempre fui muito focada. Continua com o teu foco, continua com o teu objetivo. Que, assim, hoje eu estou colhendo os frutos que plantei, né? Então, para aquela menininha lá, eu diria que continua semeando ali a terra, porque uma hora vem. Boa! Boa, boa, boa! Para você aí que está construindo essa carreira linda, faz parte desse ecossistema agora, qual que é a definição de riqueza para a Mari? Riqueza, para mim, primeiro é Deus. É a família. Porque eu acho que sem a família, a gente não consegue chegar, assim, a gente não tem o apoio das pessoas que realmente querem o teu bem. Certo. Que é difícil a gente ter, né? Essas pessoas ao nosso redor que realmente querem o teu bem. Mas, de uma forma geral, eu acho que é ter também um balanço de vida. Sim. Porque eu acho que a gente trabalha muito, a gente estuda muito, a gente se esforça muito, né? Você também, o tempo todo aí, está aí nas redes sociais, para lá, para cá, na correria, correria. Mas, no fim do dia... Precisa ver a parte boa, que eu não posso dizer muitas coisas... No fim do dia, a gente quer ter uma qualidade de vida, né? A gente quer chegar em casa, a gente quer respirar, a gente quer tomar comida, a gente quer paz. E quer dormir, né? Com uma consciência tranquila. Com a paz do espírito. Então, eu acho que é o conjunto de tudo isso. Eu acho que é a gente ter a família, ter uma crença, né? Seja qual for, para mim, é... Fundamental. E... É... E essa qualidade, esse balanço de vida. Eu acho que a riqueza é isso. A riqueza não é... Não é a parte... Não é só a parte financeira. Não é só esses coaches aí que ficam andando de carro alugado com jato alugado, não? Ah, você tem dinheiro para quê, né? Assim, o propósito da vida eu acho que é muito maior que esse. Acho que a riqueza está aí. Não que dinheiro é ruim, não. Dinheiro é bom. Dinheiro compra isso, né? Dinheiro compra essa paz. Com certeza. Muito bom. E, ó... Quando a gente tem dinheiro sobrando, eu quero falar agora dos nossos patrocinadores finais. A gente vai chegando aqui. Quero dar um agradecimento ao Volpone Mídia, a empresa número um de áudio, visual e marketing para o empresário brasileiro aqui na terra do tio Sam. Volpone Mídia fazendo os vídeos aqui do podcast e nos ajudando aí nesses últimos 14 meses. Então, sem Volpone Mídia isso não aconteceria. Você e quando a Eleninha já estiver correndo, Volpone Mídia é a empresa para elevar o nome da Mari Medeiros. E sobrou aquela grana? Sabia que você pode comprar apartamentos no Brasil? Renda passiva para a Elenor? Me conta, como que é isso? É lá na praia. Imagina apartamento de Airbnb financiado, sem você descapitalizar muito. É lindo. Com 500 dólares por mês, 500 a 600 dólares, você consegue uma carta de consórcio imobiliário no Brasil por um milhão de reais. E você paga ele mensalzinho, aquele pagamento, que não é tão difícil para a gente. Você faz um lance embutido de 30% durante esse período e você aumenta a probabilidade de contemplação. Isso tudo através do Casa Com um dos nossos patrocinadores oficiais aqui também. Quando você é contemplado, você pode pegar essa carta, você pode comprar seu apartamento na praia, alugar ele no Airbnb, que é a minha meta. Eu estou com três cartas na mão. Ou você pega a carta e vende ela. Tem um ágio em cima dessa carta. Essa carta tem liquidez. Ou seja, você não perde o seu dinheiro. Eu não conhecia consórcio. Até quando eu descobri que o pessoal do G4 ou do clube investe em carta de consórcio e utiliza elas da forma mais inteligente possível. Quando eu pensava em consórcio, Mário, eu pensava no consórcio que minha mãe fazia para comprar carro, aquela bobeira. Comprar moto. Comprar moto, comprar cavalo. Não. Mas consórcio para imobiliário no Brasil é a forma de você seguir o pai rico e o pai pobre, porque o custo de capital é muito barato. Então, se você não conhece, vocês que estão seguindo a gente aí, isso serve para a Austrália, para o Japão, qualquer lugar do mundo, tá? Casa Com, porque tudo começa em casa. Só tira um tempo, conversa com um dos nossos consultores, o Richard, que ele vai te explicar. Eu não precisou muito. Quando eu entendi, eu estava na Fórmula 1, conversando com o Julio Antonioli e ele comprando o João Torres. Eu falei, cara, eu preciso de umas dessas, viu? Porque isso aí é bom demais. Eu não sabia que isso funcionava desse jeito. Enfim, isso aí, quando a gente tiver de giro sobrando, super recomendo fazer. Eu faço. Tem dúvida? Eu mando o contrato para você. Me chama aí que eu te mando o contrato assinado, porque aqui a gente consome o que a gente vende, porque eu sou igual você, eu tenho que acreditar no que eu faço. E o consórcio é uma metodologia muito boa de investir em imóveis no Brasil. Ah, legal. Para um custo muito baixo. Enfim, Casa Com. Mari, eu quero te agradecer, você é a Helena. Qual que é o nome da maiorzinha? Alice. Alice, seu esposo, por dividir você aqui comigo pela segunda vez para a gente gravar esse podcast. Isso aqui não aconteceria sem os nossos patrocinadores e, claro, sem você. Sua história é linda. Obrigada. Meus parabéns. Muito obrigada. Até os próximos vídeos. Segue a gente aí, curte o canal, comenta, sabe por quê? Porque quando você me dá o seu feedback, eu escuto, eu respondo e eu melhoro. E é através de você que eu faço essa biblioteca de conhecimento a melhor possível para o empreendedor imigrante aqui nos Estados Unidos. Ó, sem a Mari, isso não aconteceria. Segue ela lá também, curte, comenta. Quer aprender como que o direito trabalhista funciona nos Estados Unidos? Chama ela, porque um dia ela já foi você, advogada do Brasil também. Até o próximo episódio. Obrigada, Thiago. Até mais.